Boa noite, Nelson. O curso online já está em produção, tem previsão? O curso online é RMS Solutions. Ainda está um pouco na cabeça, está com muita coisa para fazer. Isso tem que ser bem organizado, bem feitinho, e fora achar uma plataforma para publicar esse curso. Não é uma coisa tão rápida assim. Por enquanto eu estou com o curso presencial. Vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Lá na escola, no Teatro Escola Reinovarte, que fica ali na Albuquerque Lins 229, em São Paulo, perto da Praça Marechal Deodoro, do ladinho do Teatro São Pedro. É uma escola que tem curso de teatro, que tem curso de cinema, que tem uma opção de coisa, tem curso de dança, tem uma opção de coisa, e está agora com o curso de Fundamentos de Dublagem, um curso de três meses, uma aula por semana, e as inscrições estão abertas. Esse é presencial, não é online, tá? Mas quem estiver em São Paulo, ou quem puder, quem estiver próximo e puder frequentar o curso, é só entrar em contato. Eu, claro, que sou um relaxado, não tenho o telefone do lugar aqui. Mas, provavelmente, quando isso aqui virar um vídeo e ficar no canal, eu vou plantar um telefone aí em cima. Mas, de qualquer forma, no Instagram, é Teatro Escola Reinovarte. Reinovarte. Tá? Teatro Escola Reinovarte. No Instagram, vocês acham lá, e lá vocês conseguem todas as informações que precisarem. E aí